Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia cavadora que senta na rola Que fuma um balão e fica arreio na toa Caralho de cachorro e que gosta muito Que fode com fode com fode com força A Paola que brota na treta, me deixa de boa Tomar na buceta, segura a vareta, tem um piso no peito E adoro o moreno da piroca preta Ficou molhadinha, tomou linguadinha Trinta minutinhos, só na tatirequinha Que isso? Paolinha, é pau dentro Sem massagem, duas horas, nós fudendo Sem perder a amizade Paola, 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 Paola Vou afogar tua periqueta na porra do bitch Vou afogar tua periqueta na porra do bitch